Música Muito bem, iniciando mais um Direto da Redação, eu sou a Emily Castro e você vai acompanhar agora as notícias que estão sendo destaques. E vamos diretamente a Tucuruí, onde a Polícia Militar fez uma apreensão de dinamites, munições, rádios comunicadores e de dois fuzis .50 lá na cidade de Tucuruí. A Polícia Militar do Estado do Pará apreendeu nesta quinta-feira, dia 30, um arsenal em uma residência no bairro dos Palmares. Entre as armas encontradas estava um fuzil calibre .50, considerado de grande poder de destruição e capaz de perfurar blindagens. De acordo com informações da polícia, a operação teve início após denúncias anônimas sobre atividades suspeitas em uma residência do bairro dos Palmares. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram dois fuzis .50, um fuzil .556, dinamites, HTS, uma caminhonete, munições, mantimentos e remédios. Além de rádios comunicadores e roupas camufladas que seriam utilizadas em alguma ação criminosa contra carro-forte ou agências bancárias. O fuzil calibre .50 é considerado uma das armas mais poderosas do mundo e é capaz de atingir alvos com mais de 1,5 km de distância. Devido ao grande poder de destruição, esse tipo de arma é comumente utilizado em conflitos armados e também é muito procurado por organizações criminosas. A apreensão do arsenal é uma grande vitória para a polícia e mostra o comprometimento da corporação com a segurança pública da população. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos detidos durante a operação. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes e novas informações podem ser divulgadas em breve. Muito bem, continuando com mais informações aqui, outro caso policial onde um aluno esfaqueou um colega e o mesmo portava uma machadinha na mochila. Olha só, em uma semana marcada por registros de ataques a escolas em diversas partes do Brasil, um caso que ocorreu na tarde dessa quinta-feira, dia 30, na Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental, ali no bairro Tetoné, em Belém, assustou os paraenses. Um estudante do primeiro ano do ensino médio, de 17 anos, desferiu ao menos três golpes de faca contra um colega de turma. Uma testemunha relatou que a motivação para o ataque teria sido uma desavença por conta da vítima ter arremessado bolas de papel no agressor. A polícia militar foi acionada e, após vistoriar a mochila do estudante, os policiais encontraram outras armas brancas, como uma machadinha, estilete e faca. A vítima foi socorrida pela direção da escola, que acionou o SAMU. O jovem ferido foi encaminhado para o Hospital Geral de Belém, onde recebeu os devidos cuidados médicos. Após a estabilização do quadro, o paciente foi encaminhado para um hospital particular. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. O agressor foi encaminhado para a divisão de atendimento ao adolescente para prestar esclarecimentos. E para encerrar o direto da redação de hoje, vamos falar a respeito de segurança, onde o Brasil registra mais de 612 mil acidentes de trabalho só no ano de 2022. O Brasil registrou em 2022 612,9 mil notificações de acidentes de trabalho. O número de óbitos provocados por esses acidentes chegou a 2,5 mil. A atividade de atendimento hospitalar é o setor com o maior número de notificações, que chegam a mais de 59 mil casos. Técnicos de enfermagem foram os profissionais mais acidentados, com 36 mil casos. Os dados foram divulgados nessa última quarta-feira pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, com a iniciativa do Mistério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, juntamente com diversos órgãos do governo federal. Para complementar as informações, o Observatório também divulgou dados de notificação obrigatória de atendimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, relacionados a casos de acidentes de trabalho. Já foram 390 mil notificações de acidentes envolvendo trabalhadores. Só em 2022, foram mais de 148 mil concessões de benefícios previdenciários para acidentados e 6,5 mil de aposentadoria por invalidez. Só na cidade de São Paulo, registraram, no ano passado, mais de 51 mil notificações de acidentes. O Rio vem logo em seguida com 18 mil e Belo Horizonte com 11 mil acidentes. Segundo o procurador do trabalho, Luiz Fabiano, a plataforma Smart Lab é hoje o maior repositório de informações sobre a saúde do trabalhador no país. No site podem ser encontrados dados de 2012 a 2022 apresentados em diversas formas de cruzamento de informações. Muito bem, esse foi o Direto da Redação de hoje. Essas e outras informações você encontra no Sistema Floresta, no Dual, no Correio, Portal de Carajás e também no nosso site webcidade.com. Música Legenda por Sônia Ruberti